É, eu queria ter tipo um campo pra jogar com todos os meus amigos, né? Eu também queria ter tipo uma vida menos corrida. Eu queria ter uma vida menos confusa. Eu queria acordar vendo uma cachoeira todo dia. Eu queria poder tomar banho nela, assim que eu quisesse. Eu queria poder parar de procurar o amor. Eu queria poder dormir abraçado com alguém. Eu queria poder morar dentro daquela música do John Lennon. Eu queria poder abrir a janela e olhar grandes montanhas forradas de verde. Eu queria poder dizer que sou feliz. Eu queria poder dar aula numa escolinha no interior pra um monte de criança inocente. Eu queria ter tipo uma mensagem que fizesse as pessoas desistirem de carrões e de todo gigantesco sonho de consumo. Eu queria ter tipo o poder de convencer que as pequenas coisas são as mais legais. Eu queria ser tipo mais compreensivo. E eu queria também ser tipo mais amigo. Eu queria ser tipo morador de uma casinha dentro de um cenário qualquer. Eu queria ser tipo um menino brincando de falco novamente. Eu queria acordar só mais um dia vendo meu pai e minha mãe juntos. Eu queria poder dizer a eles que estou indo bem na escola da vida. Eu queria ter participado mais da vida familiar. E eu queria ter podido mais, sei lá, dar mais condições a eles. Eu queria poder trocar o que conquistei por um único olhar daquela menina. Eu queria que minhas poesias a conquistassem. Eu queria que pessoas como o Renato e o Cazuza tivessem sentido o que tanto cantavam. O amor. Eu queria ter conhecido, sabe, o Plínio Marcos, o João Antônio, o Raul Seixas, e o Chico Sais. E eu queria estar escrevendo o que eu queria ter um dia. Eu queria ter nascido num cenário dos Tawars. E eu também queria, né, se pudesse ter conhecido a Emília ou o Visconde. Eu queria ter um poço de pesca pra mim e pros meus amigos. Eu queria ter tipo uma máquina do tempo para poupar tanto sofrimento. Se eu pudesse eu ia ter uma cabana, com gelo no teto e árvores em volta. E eu queria nem saber o que é dinheiro. Eu queria ser tipo um cara conquistador. Mas eu também queria ter certeza que conquistadores são felizes. Eu queria saber cantar. Eu queria ser tipo um viajante. Ah, um caminhoneiro. Eu queria acordar com o grande café da manhã na minha cama. Eu queria registrar aquele sorriso naquele dia para sempre. Eu queria poder saber o que será do meu povo amanhã. Eu queria poder saber porque ela não conseguiu ficar no meu lado. E eu queria saber a fórmula de um grande sucesso. Porque a fórmula do fracasso é agradar todo mundo. Eu queria ter um robozinho daqueles de plástico que minha mãe me trazia em datas especiais. Eu queria ver meu pai chegando e fingir que estava dormindo novamente. Eu queria saber dizer mais coisas agradáveis. Eu queria que todos comemorassem o Natal de verdade. Eu queria um dia poder voar como um pássaro. Eu queria ser tipo uma frota contra o mal. Mas eu nem sei mais o que é o mal. Eu queria ser tipo um cara que as ideias valessem alguma coisa. Eu queria ser tipo um cara que deixou algo para alguém. Eu queria poder mostrar naquele momento que o menino dividiu o pão velho que comia com todo mundo naquela viela. Na viela Santiago. Eu queria poder entender como os engravatados podem comer na mesa onde o almoço é mais caro que o salário da maioria de brasileiros. E mesmo assim eles dormem tranquilos. Eu queria ser tipo um cara ingênuo. A ponto de acreditar em Papai Noel, em duendes e na polícia. Eu queria ser tipo um cara sem insônia, sem gastrite, sem dores tão fortes na alma. Eu acho que ainda queria ser só um desenhista. Eu acho que ainda queria ser só alguém num mundo legal. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que não via as coisas como elas eram. Eu acho que ainda queria ser aquele chato que sempre levantava a mão primeiro na hora das perguntas. Na sala de aula. Eu acho que ainda queria ser mais um da turma. Eu acho que ainda queria brincar de banca de gibis com minha irmã. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que andava de banca em banca procurando livro ou aventuras em quadrinhos. Eu acho que ainda queria ter a esperança boba de achar que poderia fazer a diferença nessa bagunça de mundo. Eu acho que vou dormir. Eu também acho que amanhã bem cedo eu vou revirar minhas coisas e vou procurar aquela velha foto onde tinha todos meus amigos de infância. E certamente lembrarei de um por um, porque eles já não estão mais ao meu lado. Eu acho que ainda não estão mais ao meu lado.